Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Tipo Akatsuki, Naruto Style Tap, com produção dele, Sidney Scassio. Do M.H.R.D. E esse é só o primeiro Tipo Akatsuki. Depois a gente vai pro segundo Tipo Akatsuki. Eu já tô ligado que saiu um Tipo Akatsuki com os dois juntos. Mas a gente vai fazer o 1 e o 2, porque o outro é Lyric Video e eu quero ver um ANB. Play! Play! Yeah, yeah, yeah. Ahn. Sabe que eu sucedi no beat, né? E Mega Azizinho novamente, né? Akatsuki no drip, yeah. Ahn. Yeh, ahn. Yeh, yeh, yeh. Yeh, yeh, yeh. Ninjados colados. Pega a mim do lado. Turiguina bega, eu tô fazendo assassinato. Futo cravejado. Vem no motosap. E se tiver de ti, eu saber que não tem um ar de assalto. Só na gripe eu tô tipo bem. Yeh. Mostra esses caminhos que ela tem. No pares, a chuva chama de também. No gay nem sou chefe, eu na gang. É que eu sou imortal. Sobrenatural. O trabalho que vai começar o ritual. Cê tá no caminho do gestinho do mal. Em cima os caminhos a sombra faz bloco. Um artesão cabuloso, tenho um arsenal inteiro. Armadilhas no vindo, eles já tão prontos pra usar. No exército, o tenebroso, controlado pelo dito. Sem marionete, monstro, não tem como escapar. Não aguento desaparecer teu bem, paga de logo. Mas fácil te dar uma pra fora, sorrindo e controlar. Eu sou tenebroso, cheio de cash mal famoso. Que é pra te fazer de bobo pra te manipular. Quando meu talento é raro. Mas isso é bem problemático. Eu faço um rabo minado. Eu gosto do yoga, shi. Mas eu não fico. Eu sou bem negrimático. Fazendo selo pra lado, meu bro. Ela me chama de sádigo. Puxa o brala de 104. Procurado, rico, caro, rock. É favelado, visionado. Na semana eu passei de camada. Muito chique, costurado. Meio do ninja, raro, real, trap. Mesmo, nigga, você tá ligado? Noite, bandido. Renegado, atrevido. Firmando, foi mamacito. Firmando, foi mamacito. Do jeitinho que tu sabe. O inteiro, não metade. Essa é medo de verdade. Ela só quer sacanagem. Sentia. Depende. Pouça de rapaz, cara. Tem. Vamosensive. Ai, cara. Tudo bem, cara. Todo bem, cara. Fui! Que não sobra nada É o que exame, se quiser me ame Nunca me difame, quem quando eu difame Vem pro litoral, se eu me amatame Se quer viver, clame, pato Se não me passa, vexame Tubarão brabo da porra Eu tô fazendo noticiname Bate rook, nem salame Eu tô pegando a dorigame Mano, bem que me perdoe Mas eu digo mestre que eu me tajudo Serra o carai Tô sentando, é meu tatame Eu não tenho um caba, saco Jéssica de razaio Jago molado, pegamento lado Turiquena pega Eu tô fazendo assassinato Tô tudo cravejado Eu não monto saber Se tiver de ti, eu saber que nós Toma de assalto Tô na gripe, eu tô tipo bem Mostra esse caminho que ela vem No parque da chuva, chave de também No que nem sou chefe, ela vem É que eu sou imortal Sobre natural Se prepare pro que vai começar ritual Cê tá no caminho do gestinho do mal E se mosca a minha sombra faz louco Ah, esse ficou muito louco É porque o tipo de açúcar é milking Sim, são duas partes Aham, mas é muito rapidinho Muito rápido Porque é parte 1 E aí vem a parte 2 Já queria mais dois pontos do mesmo Mas só Sim, mortal Sobre natural Mas já temos mais, né? Pra não ficar só naquela vontade Já, agora a gente vai pra aquele Tipo Akatsuki Naruto Style Traps Produção dele Sidney Scasso Do MHz Então é isso Então vai ter 3 vídeos lá Do MHz Aí o primeiro É o que a gente acabou de ver Aí o segundo é agora Vai ter o terceiro Que é a junção dos dois Num Lyric Vídeo Não é que é Lyric Vídeo É aquele vídeo que tem A letra passando Tá ligado? E a gente... Eu quero ver o MHz É, a gente gosta Play Yeah 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 Sentindo o beat Yeah Em legazinho Yeah Yeah Nesse ritmo diferente Pizzareta quente Passar do forno pra gente Oh Oh That's right Yeah Yeah Cool Halfway Yeah Wow Wow Yeah Wow Yeah Wow Katsu yeh, ela se amarra na minha grande yeh Sete-se o preto do banco yeh, jogando ouro no banco yeh Desse comigo é pro flan, baby eu tô visualizando Você vai virar meu fã, eu manipulo o seu clã Sou sagaz e ela me chama, tá vendo o matalho deitando Se eu te manipular é uma marionete Linhas de chakura, tubo e lurex Eu só surim lá da areia red Tudo é ruim porque é sob e nunca esquece Why ya, tá no veneno? Why ya, tô se mordendo? Why ya, eu controlo o membro Olha a cauda do Hiruco batendo Tubarão, vida é errada Mexe com a noite, mete o samba errado Espadachim, olha essa espada Sinto mosca, ainda sugo o seu chaco Ando na raca, eu deixo ela molhada O tubarão te enche de tentado Eles me chamam de bicho sem carro Que o Roshikaku cê não há nada O Sharingan tá brilhando, oh yeah É o Tizuguyomi E até o seu sensei desmaiou, yeah Encaro meu vojo Projúdia do clã antirra Genjo no Mangekyou Amaterasu Katu na sua fila, yeah Olha pro meu Suzano Vá 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 xirá tem cê Oh, eu vou conhecer até Yeah, é o Ben Kitano Ninguém segura esse Guedão, mas oh Mano, eu tenho uma gangue Só os mercenários de alta conduz Paleta lotada, só nota de cem Mas vocês caminhão do parque da chu É o Sharingan, oh yeah Fui pra outra dimensão, a mão de cê não tava Que esse Gamora fica intangível Vai de sua quebrada Uma máscara louca e toca roupa Sua fila de zaba Se eu perdi minha baby, não vai sobrar nada E o Cash, money, cifrão Unrock Fica com esse cheque Fazer milhão É o que acusou nessa porra É o tesoureiro meu mano Você já sabe bem Cinco virá Cinco elemento Cinco milhão na minha conta também Capa muito cara do meu bolso normal Fá, 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 fá Isso é imortal, sacrifício é um milhão Ingrada, tatatata Deixatim, sangue na minha paz Sapo e tenho imortalidade Jôixi Fotou um retalho me mutilo sem pidade Mas não vi um montagem que nem você que sente paga Mercenária, renegada Yeah, pulou no quebrado Yeah, ela é um anjo, olha o pardirado Papel de mais patroa milionário Poderosa, fica procurada achou melhor você não fala nada porque eu mimo ela enche ela de fraco ai 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 ela só curte no nube bandido ai 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 renegado mesmo se ninja for gradito ai 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 a nuvem vermelha estampada no traje ai 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 e coita Hokage meu time da Kato que massa e eu tava achando que a gente pensei a Kato que se ocupar de um falando de uns Kato que se ocupar de dois um de outro então misturou tudo quis fazer e isso que é a cara do mhrap sim essa que é a cara fazer do jeito que ele quer igual a primeira frase qual foi a primeira frase mano vou voltar aqui pra passar porque é só fa 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 no chinove arrombado essa é assim que começa o rap velho quem que faz isso? só fa 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 no chinove arrombado acabou acabou esse é o estilo mhrap tipo assim ele só faz do jeito que da na telha dele ele vai lá e faz e não se importa ele curte né essa que é a cara do mh e é engraçado não tem como não tem como é permeado de humor é pra não tem como não rir sempre tem aquela dosezinha ali uma dose de humor pitada engraçada né não dá e é da hora e é da hora continua sendo da hora massa demais mais um 2 em 1 do mhrap pra vocês sim espero que vocês tenham curtido e até a próxima tchau